Eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele nem entrou muito pronto, assim, ele nem entrou nesse brasileiro pensando, ah, vamos por mais um título. Ele tá acostumado com as Copas, né? E aí agora, acho que tomou esse susto positivo. Opa! Vamos lutar. Não é por aí, Galvão? É, parece que praticamente todos os ingressos já estão vendidos pro Palmeiras e Atlético Goianiense, quinta-feira, no Allianz Parque, então, agora a torcida mergulha de cabeça, né? E aí muda tudo, né? Muda tudo, porque aí os jogadores também, eles encaram cada jogo como uma decisão, como é um campeonato brasileiro por pontos corridos. O Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um fortíssimo candidato ao título. Já pintou um favorito, Ivan? Não, na verdade, eu acho que o Palmeiras, ele não prioriza nada, ele não leva em consideração isso. É que o nível de atuação é tão alto que ele vai empilhando vitórias, 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 ele vai acumulando vitórias e ele vai aparecendo, ele mesmo vai se colocando como candidato. Não é uma coisa do tipo assim, olha, nós vamos priorizar o campeonato brasileiro, então o nosso nível de atuação tem que ser diferente do que a gente vai praticar nas outras competições. Não, é o famoso piloto automático. E é um piloto automático daqueles, né? Daqueles. Porque quando a gente fala piloto automático, normalmente, é uma coisa mais... Eu já começo a discutir o melhor Palmeiras 2022, eu já discuto com o nível de atuação do Flamengo em 19. Olha, importante essa declaração... Eu não estou falando em todos os jogos, como o Flamengo também não foi brilhante em todos os jogos. Mas o auge daquele time com o auge do Palmeiras 2022 é discutível, sim. Muito bem.